Então galera vamos aprender uma coisa de crianças que a gente fez A Universidade no colígio também quando a gente estuda né a gente fez muita coisa junico com só pazinha Eu tenho no meu irmão tem assim pazinha que agora vou fazer uma ventilador com pazinha para crianças para jogar assim Como que você vai gostar de olhar esse vídeo tu vai deixar like a minha ideia de sua opinião Depois vou contar aqui uma história também de uma moça brasileira que ela falou não fala meu nome Tudo bem fica tranquila mas vamos aprender uma coisa novidade né Novidade como que é você tem que tirar três três pazinha assim na sua mão Depois você tem que deixar ele aqui tem que colocar aqui tá bom Outra você tem que colocar assim tem que fazer assim Depois é um pouco difícil mas você vai conseguir se você é inteligente né Depois você tem que colocar ela aqui assim deixa eu ver um pouco difícil mas você vai conseguir fazer Colocar assim aqui você já fez agora você tem que só fazer assim 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 Tá vendo como que o professor está ensinando você coisa boa hein Já fez uma ventiladora aqui agora você tem que só ligar sua ventiladora ele vai funcionar muito bem Então isso é uma ventiladora para crianças jogar assim que eu fiz agora para você ensinar Tá vendo você tem que colocar assim agora eu vou ligar aqui ventilador depois você viu como que ele funcionou né Tá bom é muito bom coisa a gente fez aqui quando não estuda na escola né Uma projeto de crianças a gente fez isso muito eu já fez muitas vezes então vamos lá agora ver como que ele está funcionando Vê a galera como que ele vai agora funcionando Vê a galera como que ele vai agora funcionando Vê a galera como que ele vai agora funcionar Assim é Tá vendo Assim ele funcionando É coisa boa hein Deixa eu ver mostrar pra você Tem que desculpa como foi Agora você viu Tá vendo como que ele está funcionando Ai que coisa boa hein Isso aí Olha Tá vendo Tá vendo Isso Então galera você já viu como que ele está funcionando Muito bem Melhor coisa você tem que fazer para sua criança Muito fácil para fazer ele tem que fazer Três pazinhas Na sua casa você tem a cadeia não tem que tirar com ele Depois colocar assim como colocar aqui dentro dele Não vai fazer muito fácil Essa Fazer Você não vai conseguir fazer Tem que me falar Eu vou ensinar de você Tem que pagar não Vou ensinar Sem pagar Tá bom Depois Compare esse vídeo para as suas crianças Que quer aprender Essa Ventilador Para criança Então Vamos galera agora mais Uma nova história Muito mais bonita Complicado também Mas quando eu vou tirar Duvidas Vai tudo melhorar Então É Nome dela Eu não consigo falar Porque ela falou Não fala meu nome Tudo bem Vamos lá Então Eu conheço um indiano pela internet Já fiz Uma vez Que Estamos conversando Só uma vez Pouco tempo Mas tudo bem Conversando Que eu estou gostando dele demais Uma vez Que a moça conhece ele Agora ela está gostando Eu não estou entendendo muito tempo Porque você está apaixonado Porque você Você precisa muito rápido Você não tem Outra opção Então assim mulher muito rápido Apaixonada Mesmo que quando ele descobre Que eu tenho um amigo Então muito rápido Ela fala que eu gosto De você Então Então Ele está gostando de mim Ele Está querendo viajar aqui Para o meu país Para nós conhecer Agora Ele está querendo Casar comigo É Está certo? O que eu Deve fazer Porque eu estou É Perdida E não Conhece A cultura da Índia Eu sou brasileira Mas eu não quero Que você fale meu nome No vídeo Por favor Amigo Eu gostando muito dele Ele que gostar de mim Também O que eu tenho que fazer É Isso tudo que ela falou É como É o termo de idade É sobre a Índia Porque ele tem 35 anos Eu tenho 30 anos Olha Está vendo como que é Depois eu perguntei 35 anos Ainda ele solteiro Ele mora com quem? Ele presente para você Para mãe Pai Ele trabalhando O que? Eu perguntei para ela Muita coisa Depois ela falou Sim Ele é divorciado 8 anos Tá bom? Sim Ele já falou Para a mãe dele De mim É para Pai também Ele trabalhando Oi sim amigo Eu gostando muito dele Ele também gosta de mim Tudo bem É Eu falei Tudo bem Mas assim não pode confiar em ninguém Porque divorciado Como assim Amigo que ela perguntou Divorciado Não pode casar Não me explica Por favor Eu sou brasileiro amigo Não conhece Muito de você Então Eu vou falar Sobre disso agora Então História dela Como que é O indiano É 35 anos Você sabe Aqui começou Casamento 26 28 30 31 32 35 Assim que pessoa Que casar Tá bom? Ele já casou 8 anos Já que ela falou 8 anos Já divorciado Tá certo? Eu estou Eu estou Pouco medo Com essa história Também Porque 8 anos Ele Divorciado Mesmo que ele Já casou muito cedo Acho que 26 27 Que ele casou 8 meses Ele separado Não tem problema O que aconteceu Que ele É separado Porque ele ainda Solteiro O problema disso Você tem que conhecer Isso primeira coisa Qual o motivo Que ele Foi divorciar Porque aqui Divorciar é muito difícil Não é fácil Que Uma garota Tenha problema Dela Ou problema dele Você tem que descobrir Isso Que essa pessoa Para você melhor ou não Porque não Se ele O que fez com ela Ela o que fez com ele Que Ele divorciou Você tem que conhecer Para ele Casar com você Acho que vai Não tem problema Não tem problema Porque ele já Casou uma vez Família dele Sabe tudo Sobre a vida dele Trabalha dele Agora ele Precisa mesmo Uma mulher Você está bem 30 anos Não tem problema Não Porque essa idade De casamento É muito melhor Ou certo Você é brasileira Eu sei que você Vai aceitar Para você não tem problema De casar com 35 anos Ele é solteiro Ou ele é divorciado Para você não tem problema Nada Você vai aceitar Muito rápido Ou você já aceitou Ou você falou Que você está gostando Dele Ele está gostando de você A situação é melhor Mas Ele falou que vai Vem você Ou vai casar com você Isso que Eu não entendo Qual motivo Como que ele vai fazer isso Você tem que ficar Esperar Ele falou Para você que vai casar Vai morar com você Então Você tem que esperar Ou ele vai convite Para você que vem aqui Eu acredito Isso não vai dar certo Para você Porque assim Você não pode confiar Sim Você tem que Conversar com ele Mais pouco tempo Cinco meses Seis meses Tá certo Sobre você Sobre casamento Sobre como que vai Todas as coisas De casamento Você tem que aprender Você tem Você pode consultar comigo Também Eu vou explicar Como que cultura Como que é casamento Como que você pode Fazer isso tudo Você pode Consultar comigo Aqui Mandar mensagem No Instagram Também Então Agora você tem que fazer O que Você tem que Primeiro tem que Conhecer Família dele Toda Tá bom Depois Você tem que falar Você tem que viajar Aqui Visitar aqui Para mim No Brasil Você tem que casar Primeiro aqui Com documentário Com ingresa Depois você vai casar Aqui na Índia Tá bem Ele mesmo Que ele quer isso Ou ele não Quero que todo mundo Vai conhecer Que ele vai casar de novo Então vai problema Nada Ele vai casar com você No seu país Ou vai ficar com você mesmo Aí Então assim vai problema também Então Dependo dele Tem dinheiro Ele é pobre Ele é rico Então isso Você sabe melhor Você tem que perguntar Você tem que ajudar ele Para vir visitar você Para casa com você Vai problema nada Porque melhor idade 35 30 anos A família dele Já sabe que você Uma vez casou 8 anos Ele é separado Ele tem que precisar Uma mulher também Aqui vai encontrar outra mulher Tu vai difícil Mesmo que Aqui A pessoa divorciar Quando tem um problema Na vida Outra Que ela morreu Ele morreu Depois a pessoa Fica separado Mas 8 anos Que ele é separado Ainda não encontrou Acho que Ele é uma pessoa boa Ou ruim Não sabe disso Acho que ele tá bebido Acho que ele tá Muito mais briga Com a esposa Acho que ele Bater Ela tá bem Você não sabe né Sobre disso tudo Porque internet Ele nunca vai falar Que eu tô bebido Eu tô batendo ela Que ela me divorciou Então você tem que saber Isso tudo Sobre a vida dele Ele é uma pessoa melhor Para você ou não Quando ele dar certo Tem que convite Para vir Você morar com você Ou casa com você Então assim mesmo Sua história Nada demais Ela falou que É Eu tô gostando muito dele Até chorar Por conta disso Porque Como eu moro em São Paulo Brasil A Fica tá ruim Isso tudo Tá bom É uma cidade melhor Para morar em São Paulo É uma cidade bem melhor De outras cidades no Brasil Então você tem que convite Para ele Para conhecer pessoalmente Como que ele é Porque você vai Vem aqui Ele vai Mostrando nada Ele vai morar com você Tu vai muito mais certo Porque ele não pode fazer nada Tá certo? Tu mais Melhor Do seu lado Seu lado Que você vai convite ele Para casar Para morar com você Tá bom? Obrigado Até a próxima Você vai atender Então deixa like Comentário Compartilha Você tem mais história Assim Tu manda para mim No Instagram Obrigado Até nós